A rotina segue tranquila no edifício Catas Altas, no setor marista. Os moradores preferem não gravar a entrevista, mas algumas famílias já deixaram o hotel e aos poucos voltaram a ocupar os apartamentos. A hospedagem no hotel foi renovada para mais esta semana, já que várias famílias ainda se sentem inseguras, sem um novo laudo que ateste que a estrutura do prédio não foi comprometida. A poucos metros de distância, as obras do prédio que está sendo erguido na rua 1.128 continuam. A rua permanece interditada no trecho que desabou. O edifício Vila Lobos, localizado bem ao lado da obra, também continua interditado. A expectativa é que nas próximas semanas um novo laudo fique pronto sobre as causas do desmoronamento e sobre a segurança na estrutura do edifício. O advogado, especialista em direito imobiliário, avalia que os moradores só vão se sentir seguros quando vierem as respostas. Tudo isso deve ser avaliado por parte dos órgãos competentes para que, posteriormente, em âmbito administrativo, isso seja de relevo para a apuração de eventual responsabilidade por parte da incorporadora. Segundo ele, a incorporadora tem agido de maneira coerente para atender os moradores dos prédios vizinhos à obra. E, por outro lado, os condôminos estão certos em se resguardar, exigindo laudos e medidas de segurança. O CREA, ele provavelmente emitirá um laudo técnico de inspeção, de vistoria, e esse laudo sendo conclusivo, atestando o nexo de causalidade entre a causa dos danos suportados por esses condôminos, por essas pessoas que estão ali nas adjacências e a responsabilidade pelo dano de ser por culpa dessa incorporadora, tendo esse nexo de causalidade, isso poderá redundar numa responsabilidade civil futura. E aí, quem é o responsável por demandar isso em juízo, poderá ser individualmente essas pessoas que sofreram esses danos ou mesmo o condomínio.